Isso é do vídeo, Fabinho! Batalha da fonte! Batalha da fonte! MC que bota a cara que batalha e não se esconde! Batalha da fonte! Batalha da fonte! MC que bota a cara que batalha e não se esconde! Hoje o dia foi quente Só vou aceitar como o ataque Se for rima inteligente Caso contrário, pode ficar pra lá Porque MC na real Tem que conscientizar Mas é bem pesado quando bate o ataque Do PEC e eu faço meu rap Mas louco aqui, não fumem PEC Eu como fumar um PEC Só se for lá fora, maluco Tamo na frente da escola E a escola agora é militar Tentam educar, mas no final das fitas É ordem pra poder só imitar Se tenta me imitar, sabe? Vai pôr maluco pra lá Nós é da fronteira, diferente da ponte pra cá Mas o bagulho hoje anda insano Cuidado, mano! Pensar no que que tá falando Falar de rima é fácil Só fora ter conteúdo, imagina Aí representar os vagabundo Vai matar ele! 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 Tá ligado, o rap é sem demora Tô na frente da escola Minha rua é escola, entende? E meu mano, eu falo, te dou um murro A sua cara fica branca desse lado do muro E você fala que eu tenho dom Não participaria se eu não fosse bom E você fala que tem um argumento Meu mano, isso aqui é cheio de conhecimento E tá ligado nessa rima que eu fiz É o Pantera Negra Meu mano, você tem raiz E eu falo no proceder Tem a raiz, meu mano Vamos bater de frente no R.A.P. Muito legal, muito legal Aê pessoal, vocês escutaram Se a DMC, escolhe um só e grita com vontade Por favor Da ordem de quem começou Para quem terminou Muito barulho Quem gostou das rimas do Stanio Ooooooooh Muito barulho Quem gostou das rimas do Liam Ooooooooh Só pra confirmar, Fabinho Stanio Ooooooooh Liam Ooooooooh Aê família, joga todo mundo a mão pra cima Assim ó, manda aquela energia pro DMC Que vai começar a ser louco, demorou? Ó Ó Ó Foi matar ele 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 Aê Aê Você até falou de esconder os fragante É um esboço Me desculpa mano Eu não tô com os fragante no bolso Aê Tá ligado? Sente aliado com os fragante É um moquei E lá Do outro lado Então Pode crer Você sente um fardo Meu mano e essa porra Eu não vou levar o enquadro Eu não tô com nada Quem não deve Não teme E meu mano e nessa porra Vê se aprende Aê Eu tenho para Dar segundos pra te matar Olha no meu olho Vê se você vai encarar É tipo Hot Wheels Você não entende E aí Vai encarar Ô Seu delinquente Aê Imagina aí no Hot Wheels Olha só faz bem assim Pega o flow mano Aqui tem a cadência Eu faço rima E a rima tem que ter inteligência Mas pega Você falou do papo do fragante É claro que ele tem que tá muito distante Você não frias muito mais Do que sua obrigação Aê Aê O que que eu vou falar? Ele acha que é demais Vim e somar Você não tem que somar Tem que botar o cubo Aí sim Você pode falar que não é o MC do É muito louco mano Não venho pra educar Apenas vim Mostrar outra forma de atacar Freestyle é ética Freestyle é conteúdo Freestyle é a ferramenta Que eu vou mudar o mundo Gol Mas não vem a passar não Família Ooooo Ooooo Carai Muito legal Muito legal Aê Darn it que começou Para quem terminou Escolhe um só E grita com vontade Por favor Muito barulho Quem gostou das rimas do Leán Ooooo Muito barulho Quem gostou das rimas do Stênio Ooooo Stênio 2x0 Stênio para a próxima fase Sem palavras mano Leán Conte sete dias e volte Certo?